Senhorzinho, o senhor tá pensando que foi o senhor Inácio quem matou o barão, não está? A arma era dele, Rosália. Ele tinha motivos. Eu estou quase convencido de que foi ele, sim. Pois eu lhe garanto que não foi. Eu sei quem matou seu pai. Eu vi. O que você está dizendo? Eu subi no quarto do barão. Ele tinha passado na cozinha procurando pela dona Esther. Ele estava muito nervoso. Eu fiquei preocupada e fui saber se ele estava precisando de alguma coisa. Percebi que alguma coisa esquisita estava acontecendo. Quando eu entrei no quarto, eu vi ele gritar lá de dentro do banheiro. Não faça isso. Largue essa arma. Eu vi quem matou seu pai com um tiro. Ninguém ouviu porque foi justo na hora do foguetório. Quem foi, Rosália? E quem foi? Eu não vou dizer que ouviu. Você tem de me falar, Rosália. Você tem de me falar. Eu não posso. O meu pai foi assassinado brutalmente. Assassinado brutalmente. Eu não vou falar com todo o respeito que eu devo a ele e ao senhor. O senhorzinho tem que confiar em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe o que eu estou fazendo. Você está mentindo. Você está ocultando um assassino. Você tem de me dizer. Eu não vou falar. Eu não posso contar para ninguém o nome de quem matou. Só o senhor pode saber que eu vi o crime. Quem matou não me viu. Eu confio no menino que eu botei no mundo e que eu sempre amei como se fosse um filho. E porque o senhorzinho precisa saber que não foi seu irmão. Você está protegendo o Inácio só isso. Não foi, seu Inácio. Se contarem para a polícia que o senhor Inácio e Dona Esther fugiram, vão prender os dois. O senhor tem de confiar em mim. Confiar como? Se você não está me dizendo a verdade. Mas a verdade é só essa. Eu vi quem matou, mas eu não posso contar quem foi. Para a polícia você vai ter que contar. Para a polícia? O senhorzinho acha que quem como eu, que veio da minha terra até aqui, um navio negreiro, que eu levei a vida que eu levei até poder servir a um homem feito seu pai, o senhor acha que eu vou me sentir obrigada a apontar para essa polícia que persegue escravo fugido nos quilombos e traz de volta para a fazenda? Só para levar chibatada e morrer de dor? Eu digo até que fui eu. Pode me mandar para a cadeia. Eu não sirvo tanto assim. Você é capaz de chegar a esse ponto, Rosália? Sou. Se eu me entregar, a polícia vai acreditar. A coisa mais fácil que tem é achar que escravo não gosta do dono. Prefere ser presa. Prefiro ver o senhorzinho Inácio ser acusado injustamente, o menino que eu criei. O senhorzinho não pode contar para ninguém que eu vi o crime. Não vou deixar que seja pareça. Eu sei que é inocente. Então não acuse seu irmão. Eu não vou contar a ninguém que ele fugiu com a Esther. Um dia o senhorzinho vai saber que eu estou dizendo a verdade. Eu espero que esse dia esteja bem perto. O armário do Inácio praticamente vazio. O armário do Esther completamente vazio. Os três desaparecidos. Meu Deus. Será que eles resolveram o barão sobre sobre os dois? Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Eu vou tirar essa história linda. Eu vou tirar essa história linda e é já. Dona Alice. Dona Alice. Vocês estão certos. Não pode ter sido Inácio. Felizmente, meu neto, você se convenceu. Inácio estava com muita raiva do Sobral, sim, Abelardo. Mas matar? Eu estava muito nervoso. O Inácio não cometeria esse crime, hediondo.